Como o chefe Léo disse no início do programa, a partir de hoje, vamos ter toda quarta-feira, quarta-feira saudável. Então, toda semana, o chefe vai ensinar receitas mais naturais, que ajudam a manter a nossa saúde em dia. Pra começar, gostou? Também gostei. Hoje ele ensina uma receita de panqueca low carb. Gostou? Chefe, vou te falar, vários supermercados, o dia do feirão é a quarta, né? É a quarta-feira, é. É o dia que chega normalmente o produto, né, do Cia Géspia, ali, realmente, a quarta-feira é um dia bom pra isso. É isso, uma quarta-feira saudável, pra você que tem problema, por exemplo, que não come glúten. Hoje a gente vai fazer uma preparação sem glúten e sem lactose. Boa. Não é uma preparação vegana, porque eu tô colocando ovos pra fazer a panqueca, mas é uma preparação vegetariana. Boa. Certo, Ab? Gostou aí. Bom demais, né? Nossa, tá muito bonita, tá? É, ficou legalzinho. Lindona, lindona. Eu vou passar os ingredientes pra vocês, minha gente. Uma couve-flor pequena. Isso. Três ovos, suco de um limão, sal a gosto, pimenta a gosto, cebolinha verde a gosto e uma xícara de... Espina... Não. Uma aveia em flocos. Hã? Estão precisando de um lever. Não, não, tá muito pequenininho. Você não tá errada. Tá muito pequenininho. Rapaz, como é que é um pequenininho assim, gente? Esse aqui tem cara de ser da Jaque, porque ela é discreta até pra escrever. Isso tem cara de quem fazia cola na escola. É, eu acho também. E fazer os bilhetes pequenininhos assim, ó. Olha, isso tá bonitinho, pequenininho. 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 É a letra, quase que não dá pra ver. Ingredientes do recheio. Um... Não é a gente que tá ficando velho, não. Não, é pequenininho. É pequenininho. Um maço de espinafre. Que bem grande. Meia ricota. Azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Um dente de alho picado. Quatro talos brancos da cebolinha verde. Um talo de alho poró. Uma cebola. Cinquenta gramas de castanha. Cem gramas de parmesão. Manjericão a gosto, mas agrião a gosto para finalizar. É isso aí, Biane. Gosto aí. Então assim... Nossa, bem legal. Quer deixar um pouquinho mais barata? É possível. Pode tirar o parmesão, pode tirar as castanhas também. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que o parmesão dá um sal legal. Vai dar um salzinho bacana. E aí você não precisa colocar muito, né? Não precisa colocar muito sal, né? E as castanhas, sabe? Porque como eu fiz a granola hoje, sobrou, juro mesmo, sobrou um pouco de castanha. Eu falei assim, poxa, castanha e ricota é uma bela de uma combinação, né? Então você pode tirar também, que também vai funcionar. Beleza? Boa. Bom, vou começar, vou fazer o seguinte, vou começar fazendo o recheio aqui. Eu já tenho um pronto aqui embaixo, mas eu vou, é legal, mostrar para as pessoas a textura mais ou menos do espinafre, como a gente tem que deixar. Aí, ó, azeite, azeite, gente, pode caprichar no azeite, tá? Azeite é saudável. Muito. Azeite não é, não é, não saudável. Óleo, óleo não é tão saudável, mas azeite é, tá? Então capricha aí, uma boa quantidade de azeite, uma boa qualidade de azeite também, que é muito importante. Um pouquinho de alho, para ir dando aquela douradinha. Obrigado, Ab. Ó, vou aumentar aqui o fogo, pronto. Vou pôr também a parte branca da cebolinha. Aí é aquilo lá de praxe, né? Vou colocar também alho poró, muita saúde e cebola. Pronto. E vou deixar isso aqui dar uma refogada. Aqui é o importante o seguinte, dá uma tostadinha. Não deixa muito esbranquiçado, não, porque senão você vai sentir demais a mordida da cebola. Se você gosta, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas quando você tosta a cebola, ela traz um pouquinho de açúcar, ela fica caramelizada. Então por isso que é importante ter um pouco de atenção nesse início. Enquanto vai tostando aqui, eu vou colocar as castanhas aqui também, Ab. Ah, legal. Sabe por quê? Porque a castanha, essa minha castanha, ela tá assada, normal, mas ela não tá tão tostada. Então quando eu coloco ela aqui, ela absorve mais sabor. Então eu vou deixá-la aqui também, como ela tem bastante gordura, eu vou colocar aqui e vou deixá-la refogando junto com esses legumes aqui. Vou colocar as castanhas e vou deixar tudo aqui virar uma única preparação antes da gente colocar o nosso espina... Fica bom, não fica? É isso aí, é bom demais, ó. Isso aí. Olha que legal. Então a gente vai deixar dando uma leve refogada aí, enquanto a gente faz a preparação da nossa massa da panqueca. Certo, Bia? Certo. Bom, para a massa da panqueca, olha que legal essa massa. Eu tenho aqui uma couve-flor. Tá. Você pode ralar a couve-flor ou processar a couve-flor. Crua. Crua. Primeiro de tudo. Tá. Aí você vai fazer o quê? Você vai levar isso aqui pra cozinhar água fervendo por mais ou menos uns 5 minutos, 5 a 6 minutinhos com um pouquinho de sal. Tá. Beleza? Vai coar e vai ficar assim. Simples desse jeito, tá? É assim que se faz o arroz também de couve-flor. Que é a mesma coisa, esse é o famoso arroz de couve-flor. Só que o arroz de couve-flor a gente processa crua e refoga aqui com um pouco de alho e cebola na frigideira. Vou ensinar também nesse decorrer dessas quartas-feiras, tá? Vou ensinar esse arroz aí que ele é muito legal. Aí, vamos bater tudo isso aqui. Tá. Vou colocar primeiro os ovos. Pronto. Obrigado, Abby. Vou pôr também cebolinha. Cebolinha verde pra gente bater tudo junto. Suco de limão, pra trazer uma acidez boa. A nossa couve-flor. Um pouquinho de couve-flor aqui, ó. Pronto. E vou pôr também um pouquinho de aveia. Tá. E essa tá qual? A em flocos, né, Sérgio? A em flocos. Aí, Abby, no caso aqui, pode ser qualquer uma. Pode ser a farinha. Porque como vai processar, vai processar, tanto faz. Pode ser a farinha também, não tem problema, tá? E aí, vou temperar com um pouco de sal. Pronto. E um pouco também de pimenta moída na hora. Simples assim. Bora bater? Bora. E fazer meio que uma massa mesmo de panqueca. Bora lá? Como aqui eu faço uma quantidade não muito grande, ela demora um pouquinho pra bater. E o meu liquidificador também é muito grande. Na sua casa, provavelmente, ele é menor. Vai bater super fácil. Beleza? Aí, Abby, a gente vem pra cá, ó. Uma frigideirinha. E começa a fazer os disquinhos. Aí, as pessoas vão me falar assim, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma panqueca mais fina e enrolar? Esse tipo de panqueca, a gente não consegue enrolar. Sabe por quê? Porque o que faz a gente enrolar a panqueca? A elasticidade. A elasticidade vem do glúten que vem da farinha. Então, neste caso, não vai funcionar tão bem. Por isso que eu fiz uns disquinhos, que eu acho que fica sofisticado, fica bonito. Fica bem interessante. Parece uma pizzinha, né? Exato. Então, fica bem legal. Pode fazer dessa forma que fica bem gostoso. Antes de eu colocar ali a panquequinha pra fritar, eu vou finalizar o nosso recheio. O que eu vou fazer? Vou colocar o espinafre. Pode pôr, porque espinafre é... Já sabe, você põe um monte, acaba rápido. Exatamente, acaba rápido. O negócio aqui é bem ligeiro. Obrigado, Abby. É igual quando a gente recebe, né? Um dinheirinho na casa. Ah, vai, a gente... Olha, uuuh, foi embora. É isso aí, é isso aí. Rápido. Um pouquinho de sal. Exatamente, exatamente isso, Bia. Parece que eu te amei. Exatamente isso, exatamente isso. E aí, ó, a gente vai deixar o espinafre refogar bem até fritar novamente, porque o espinafre tem bastante água. Tá? Então, vamos deixar ele aqui de boinha até ele fritar novamente. Tá bonito esse espinafre. Tá bonito, né? Tá. Aí, ó, vou espalhar bem aqui o azeite e vou pegar um pouquinho da nossa panqueca e vou pôr no centro, ó. Vou dar uma espalhada e vou deixá-la fritando desse jeito. Tá. Daqui a pouco ela vai mostrar pra mim que ela tá pronta pra virar. Por quê? Porque essa parte de cima fica um pouco mais cozida e aí a gente consegue virar de boa, tá? Vou deixar no foguinho baixo aqui pra que a gente consiga depois usá-la mesmo e comer essa própria aí. Então, vou aproveitar e fazer perguntas. Opa, manda lá. Da Ana Francisca, boa tarde, posso substituir a castanha por atum e o parmesão por queijo Minas padrão? O programa de vocês é muito bom, a tarde fica mais agradável. Ah, beijos, beijos pra você, Ana Francisca. Coisa linda, obrigada. Pode trocar por atum, sim, não tem problema, não. Tá. Pode, fica à vontade, tá? Dá um. Não se preocupe. É, fica bom o atum também, uma proteína, né? Fica interessante. Pode substituir, sim. E pode substituir pelo queijo. Eu acho bem melhor também, eu acho bem mais gostoso. Boa. Pode colocar o Minas padrão também que vai ficar bem legal, tá bom? Manda ver. Tem mais uma da Fátima. Bela Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Posso trocar a couve-flor por outra coisa? Dá pra fazer com brócolis, chefe? Dá pra fazer com brócolis, dá. Mas aí o brócolis você vai precisar provavelmente colocar um pouquinho mais de aveia. É mais... Tem mais água, né? É, tem um pouquinho mais de água. E não tem tanta... A textura são diferentes. Então pode ser que você precise colocar um pouquinho mais de aveia, talvez meia xícara a mais, ali você consiga bater melhor. Certo? Ela só de aveia dá também, chefe? Só de aveia, Abby? Aí a gente teria que colocar um líquido. Dá pra colocar, por exemplo, um requeijão cremoso. Entendi. Né? Mas aí entraria no leite. Enfim. Depende. É porque tem gente que vai, não gosta de couve-flor, mas você não vai sentir o gosto, né, chefe? Não sente, não sente. Não sente, fica farinha. Mas se couve-flor assim é gostoso, pô. Tá bom demais. Aí, ó. Pronto, ó que belezinha. Ai, fica muito bonitinho. Vendo aí, ó. Fica bonitinha a nossa panqueca. Muito. Tá vendo que legal? Voltando aqui pro recheio, ó. Vou desligar. Olha só. Vou desligar o recheio. E vou colocar aqui mesmo, tá? Como a ricota não derrete, eu vou colocar aqui mesmo só pra poder misturar. Vou ver. A ricota. Ó que beleza. Vou pôr também o parmesão. Aqui. Também não tem problema. Ah, e aí ele vai ajudar nesse sabor aí, né, chefe? Vai ajudar no sabor, Abby. Vai ficar muito, muito gostoso, tá? Ó, vai misturando aqui. Não precisa necessariamente fazer isso. Por que eu fiz isso aqui? Pra economizar, uma tigela. Eu posso colocar tudo na tigela também, misturar, que também funciona. Tá. Um pouquinho de manjericão, que eu gosto, e a Abby também gosta. Manjericão também é bem gostoso. É uma folha bem saudável também. Cheirosa. Cheirosa. Enfim, bem, bem bom. Aí, você vai temperar um pouco mais, porque eu coloquei ricota. Não se esqueça disso, tá? Temperar um pouquinho mais. Pronto. Vou aumentar ali a panquequinha pra gente poder comê-la. Ah, e o que que você... Quais são as opções aqui? O que que você pode fazer? Você pode comer ela em temperatura ambiente, como uma entrada. Tá. Não precisa ser quente. Ou você pode comer, por exemplo, ela quentinha. Você pode servir ali, pegar o recheio, colocar quente por cima, que também fica bom. Aí fica ao seu critério. Eu vou ser bem sincero. Neste caso, eu prefiro ela como uma entrada. Ah. Sabe por quê, Abby? Porque aqui não tem coisas que... Eu acho que eu consigo sentir melhor, neste caso, a preparação. Porque como eu vou colocar um molhinho pesto embaixo dela, eu acho que ela tem um pouco mais cara de entrada, às vezes, do que uma refeição. Mas, como eu falei, se você quiser colocar ela como uma refeição, fique à vontade. Fique à vontade. Não tem problema nenhum. Ó, que beleza. Nossa, é uma graça. Então, eu já tenho essa aqui pronta. Vou pôr direto no seu prato, que eu vou montar individualmente aí pra nós. Certo, Bianca? Certo. Vamos botar uma ou outra aqui. Você viu como é fácil fazer? É fácil. Muito tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, ó. Deixa eu colocar aqui só mais uma aqui pra gente poder fazer. Mais uma aqui, ó. Pronto. E aí, eu vou deixar ela dando aquela tostadinha. Daqui a pouco a gente finaliza esta danadinha desta panqueca que eu vou falar pra você. Bão demais, Bianca. Bora lá? Vamos ver aqui, ó. Deixa isso aqui dar mais uma tostadinha. Essa aqui, acho que já tá boa. Já vamos ver. Ó, bonitinha, né? Ó, bonita. Vou pegar o quentinho pra gente, então. Pode ser? Pode. Melhor, né? Vamos pegar aqui direto da panela, Biane. Ah, peraí. O que eu fiz? Eu fiz o molhinho pesto também. Ah, é? Tá? Eu fiz o molhinho pesto na parte de baixo. Você encontra essa receita aí no nosso Instagram, que é facinho de fazer. Como tinha bastante manjericão hoje na cozinha, resolvi fazer o molhinho pesto que eu acho que acompanha bem. Segue bem. Então, eu vou botar um pouquinho embaixo, ó. Acho tão gostoso do molhinho pesto. Um pouquinho assim embaixo. E cheiroso. É bom, né? É, eu acho gostoso e cheiroso. Pronto. Vou pôr um pouquinho em cima daqui a pouco. Aí, ó, vou pegar um pouquinho do recheio de espinaca. Ó. Espinaca. Pronto. Olha que bonitinho. Bonitinho. Vou pôr aqui também. Lindão. Vou botar um bocadinho aqui. Um pouquinho mais. Pronto. Então, peguei também um pouquinho de agrião. Se quiser, né? Quem gosta, assim como eu gosto. Você também gosta, eu sei. Umas folhinhas de agrião, ó. Vou tirar só o caldezinho pra ficar bonitinho. Pronto. Um pouquinho pra mim. O segredo é a montagem, viu, Biane? É, fica bonito, né? Aqui. E aí, pra finalizar, um pouquinho mais do pesto, ó. Por que não? Por que não? Tá aí. Tá na mão. Ó, que chique. Espero que você goste. Não é porque é saudável que não tem... Pode provar? É maravilhoso. É ou não é, Biane? Vamos ver. Eu tenho certeza. Espero que você aprove. Eu acho que eu vou provar e aprovar. Nossa, Léo. Tá divino. Nossa, que sabor. Levinha, né? Levíssima. Gostei também. Muito bom, viu? Olha aqui, ó. Arrasou? Gente, essa massa é de derreter na boca. Ela fica tão leve, tão leve. Sabe quando você come algo e fala assim, nossa, eu tô fazendo bem pro meu corpo? É isso. É isso, porque não tem nada, tem tudo muito saudável aqui, né? Nossa. Bom, né? Nossa, isso aqui tá sensacional. Eu comecei sem culpa. Você tá de parabéns. Bom demais. Léo, tá incrível. Incrível. Bom, né? Bom, né? Obrigado.